Receita de hoje, frango assado à moda italiano, delícia e fácil de fazer. Olá, bem-vindos ao Par em Casa. Receita de hoje, frango assado à moda italiano, delícia e fácil de fazer. Bora aprender? Vamos começar com os ingredientes. 1 kg de coxa sobre coxa de frango, 1 xícara de bacon picado, 1 xícara de cebola roxa, também cortadinha, uns 2, 3 tomates com a casca, sem sementes, cortados em 6, com dente de alho, 1 xícara de azeitonas, umas folhinhas de manjericão e sal a gosto. Eu coloco o meu tomate, a cebola roxa, o bacon e o alho picado, com um pouco de sal, para dar uma assada no forno por uns 20 minutos, para dar uma murchada. Legal? Depois eu pego as minhas sobrecoxas, que eu já deixei elas marinando com um pouquinho de tomilho, que é opcional. Coloco elas aqui, bonitonas, e coloco o sal só agora. o tomilho é opcional, que eu tinha aqui na mão e eu coloquei e ele combina bem com a receita. agora eu pego a minha espelha de manjericão e as azeitonas pretas que dão muito sabor e também é opcional colocar um pouquinho de azeite na hora de ação. e ele está prontinho para ir para o forno. Por quanto tempo vai assar o meu frango? eu ponho o papel alumínio e deixo ele assar primeiro por uns 30 minutos para ele ficar cozida, tiro o papel alumínio e deixo assando por mais uns 20 minutos, até ele ficar douradinho. Então, depois de uns 50 minutos, 30 minutos ele coberto e uns 20 minutos dourando, nosso frango italiano vai estar assim, suculento, delicioso. Para ir diretamente no forno para a mesa. E aqui fica a nossa receita de hoje. Frango assado à moda italiana, diretamente do Clare em Casa para sua casa. Bom apetite! Eui mús Disparei! Eu sou summation de Aueron do Clare em Casa para sua casa! Eu gosto de azarlim de Aueronuckle